Mais um Diário da Dieta começando por aqui, só que o vídeo hoje vai ser um pouquinho diferente. Oi, gente! Tudo bem por aí? Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Hoje deveria ser o vídeo de Diário da Dieta do domingo, né? Filmei no sábado, a gente foi pro sítio da minha avó, vocês já assistiram esse vídeo, só que no domingo eu esqueci de gravar, esqueci absolutamente de gravar tudo, tudo. Eu acordei, gravei uma ceninha e aí esqueci de gravar o café da manhã, o almoço, enfim. Mas no domingo a gente ainda tava na casa da minha avó e aí eu comi pão de café da manhã, almocei churrasco, depois do almoço teve bolo, porque no sábado foi aniversário da minha prima e no domingo foi aniversário da minha tia, então teve bolo. Vim pra casa e eu não consigo me lembrar o que eu jantei no domingo. Talvez tenha sido pão, não me lembro. Então, como tem dias que a gente não conversa, eu resolvi aproveitar esse vídeo pra conversar algumas coisas com vocês, né? Eu tô um pouco atrasada nos vídeos aqui e aí eu falei assim, não, vou aproveitar que eu tô atrasada nos vídeos pra gravar logo, né, falando sobre o dia que eu esqueci de gravar, mas também pra conversar com vocês. Muitos de vocês me perguntam qual a minha meta. A minha meta inicial é 55 quilos e eu tenho 1,58 de altura. Eu quero chegar em 55, ver como vai estar o meu corpo, se eu gostar ou não, se eu vou gostar ou não. E aí eu decido se eu vou parar em 55 ou se eu vou emagrecer mais um pouco. Outra coisa que vocês sempre me perguntam é por que eu não tô fazendo atividade física, por que eu não tô indo mais na academia. Pra ser sincera, eu desanimei um pouco de ir na academia, porque a minha academia, ela mudou, ela era muito pertinho da minha casa, eu conseguia até ir a pé, mas ela mudou pra um outro bairro, ficou longe, é um bairro que, assim, é longe de casa, eu considero longe. E aí eu fiquei um pouco desmotivada, a gente só tem tempo pra treinar à noite, e aí eu fiquei um pouco desmotivada e parei de ir na academia, né? Também durante esse mês de julho, no comecinho, eu senti muita dor na coluna e senti muita dor no joelho. E isso acabou me desmotivando muito de voltar a treinar. E aí sabe quando você vai deixando pra depois, deixando pra depois e nunca volta? Foi o que aconteceu. Agora faz alguns dias que eu não tô sentindo mais nada. Então pra agosto eu quero muito voltar a treinar, eu sinto muita falta de treinar, e eu sei que eu preciso treinar pra acelerar os meus resultados. Pra conseguir, de fato, emagrecer. E aí em agosto eu vou voltar, mas eu quero treinar em casa, acho que eu ainda não vou voltar pra academia. Então eu quero comprar elástico pra fazer exercício em casa, eu gosto muito de pular corda, a gente tem corda em casa, tem tapetinho, tem algumas coisas que dá pra fazer em casa. Então, inclusive, né, no aplicativo do New Detox tem treinos pra fazer em casa. Então eu quero sim voltar a treinar, mas eu vou treinar em casa. Esse primeiro mês, eu sei que eu não vou chegar em 55 quilos em um mês, mas eu percebi que esse primeiro mês foi muito legal e muito importante pra lidar com muitas coisas. Eu comecei fazendo um detox muito grande, e foi muito legal, eu achei que ia ser muito difícil, mas foi muito legal conseguir ver que eu sou capaz, sabe, de ter domínio próprio. Quem lembra do dia que eu quase surtei por causa de um hambúrguer? Então eu vi que eu consigo ter domínio próprio, que eu preciso mudar muitas coisas ainda. Eu ainda tenho muita dificuldade em lidar com alguns momentos onde eu começo a comer, e eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer, mas assim, no geral eu tô muito feliz, né? Com os resultados eu sei que eu engordei, aí eu emagreci, aí eu engordei, eu emagreci. Mas, gente, enquanto não chegar em 55 quilos, eu não vou parar. Eu sei que tem gente que comenta assim, nossa, ainda não emagreceu. Meu Deus, tô aqui há tanto tempo e você ainda não emagreceu. E eu não vou parar. Não vou parar de postar. Não vou parar de tentar, né? Não vou, eu não vou parar. E a briga não é só com a balança, minha briga, infelizmente, não é só com a balança. Eu preciso mudar muitas coisas, eu preciso conseguir controlar muitas coisas ainda. Mas, assim, eu tô feliz. E eu acho que é isso que importa, né? Eu tô muito feliz, muito, muito feliz mesmo. E eu queria saber de vocês o que vocês esperam para os próximos vídeos. Eu tenho postado vídeos mais curtinhos e eu não sei se vocês querem que eu continue postando. Vídeos mais curtinhos ou vídeos mais longos, mostrando também a minha rotina, o meu dia a dia. Agora, em agosto, quando eu voltar a fazer exercício, eu quero saber se vocês querem ver, né, essa rotina de exercícios. Se vocês querem estar mais dentro da minha rotina ou simplesmente continuar vendo peso e alimentação. Me contem. Quero saber também se vocês preferem vídeos todos os dias, igual eu venho fazendo. Ou se vocês preferem que eu grave e poste de uma vez só, uma vez na semana. O que vocês preferem acompanhar. Me contem. Que aí eu vou analisar o que eu posso fazer. Quero saber se vocês gostam de vídeos assim, onde a gente conversa, onde a gente tem um bate-papo. Me contem aqui nos comentários, que eu vou ler todos os comentários. Eu não consigo responder todo mundo, mas eu tento. Mesmo que eu demore uma semana para responder, eu tento responder vocês. Mas eu quero muito saber a opinião de vocês também, tá? Eu queria aproveitar esse vídeo, então, que eu não consegui gravar. Para dar essa atualização, né? Para ter esse bate-papo com vocês. E é isso, gente. Vejo vocês, então, no vídeo de amanhã. E me contem aqui a opinião de vocês, tá? Beijo, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí